MÚSICA Bunda pra cá olha aqui pra tra tra Banda essa novinha é mal volta e vem fazendo um movimiento PRAérence pra cá PRAx PRAICA Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui trac tra 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 Tô ficando piada vendo ela rebolar Olha aqui Pra 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 Lento paredão que o assessment tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha É mal volta e vem fazendo um movimento Pra 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 Banda pra lá Eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada E vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Essa novinha é malvada E vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha que pra 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 Tô paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada E vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada E vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá pra pra E as mesmas 2015 Tô ficando pirada Bota no talento essa novinha Emma forte vem fazendo o movimento Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui Tô ficando pirada vendo ela rebolar Que o robo tá querendo o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha Emma forte vem fazendo o movimento Pra 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 觀ando sãoロD Lozada Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha que pra pra Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha que pra 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 Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha que pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Olha que pra 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 Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Olha que pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra pra Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Olha que pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Olha que pra 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 Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra 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 Tô ficando pirado Vendo que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos É só novinha É malvote Vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Olha aqui pra 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 E aí Tô ficando pirado, movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá, 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 tá Tô ficando pirado, vendo ela rebolar Olha aqui, pra, pra, pra Que o roubo tá querendo, chama na catraca Bota nos alentos, é só novinha É má volta e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá, 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 tá Tô ficando pirado, vendo Que o roubo tá querendo, chama na catraca Bota nos alentos, é só novinha É má volta e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá, 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 tá Tô ficando pirado, vendo ela rebolar Olha aqui, pra, pra, pra Pra, pra, tá, bunda pra lá Bunda pra cá Tô nos alentos, é só novinha É má volta e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá, tá Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos é só novinha É malvado e vem fazendo o movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos é só novinha É malvado e vem fazendo o movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos é só novinha É malvado e vem fazendo o movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos é só novinha É malvado e vem fazendo o movimento Pra 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 Bunda pra lá Banda pra cá, olha aqui Tá, 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 tá Tô ficando pirado vendo Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos, é só novinha É uma voz e vem fazendo um movimento Pra, 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 pra Banda pra lá Banda pra cá, olha aqui Tá, 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 tá Tô ficando pirado vendo Ela rebolar Olha aqui Pra, 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 tá Banda pra lá Banda pra cá Que o roubo tá querendo Chama na catraca Bota nos alentos, é só novinha É uma voz e vem fazendo um movimento Pra, 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 pra Banda pra lá Banda pra cá, olha aqui Tá, 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 tá Tô ficando pirado Bota nos alentos, é só novinha É uma voz e vem fazendo um movimento Pra, 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 pra Banda pra lá Banda pra cá, olha aqui Tá, 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 tá Tô ficando pirado vendo Ela rebolar Olha aqui Pra, 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 tá Banda pra lá O que o robo tá querendo? Chama na catraca Bota no talento, é só novinha, é mavote e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra pra pra, pra pra cá, bunda pra lá, bunda pra cá O que o robo tá querendo? Chama na catraca Bota no talento, é só novinha, é mavote e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, o robo tá querendo? Chama na catraca Bota no talento, é só novinha, é mavote e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá É mavote e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento, é só novinha, é mavote e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá pra pra, tá pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá